Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly. E hoje nós teremos mais uma indicação de livro nacional, literatura nacional contemporânea. Aqui no quadro, Leia Literatura Nacional. E hoje, então, nós vamos conversar sobre o primeiro livro da trilogia da Caverna Cristalina. E o livro 1, volume 1, é Uma Aventura no Tempo. A trilogia A Caverna Cristalina é da autora Cristiane de Murville. Eu mostrei brevemente a trilogia no unboxing que eu fiz aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês nos cards e na descrição. E que surpresa boa foi ler esse volume 1. A Cristiane de Murville sempre com histórias bem diferentes do que eu estou acostumada a ler. Então, isso me instiga a ler mais esse tipo de livro. Pra quem não sabe de quem eu estou falando, tem uma resenha de outro livro da Cristiane de Murville aqui no canal. Que é o Até Quando? O Vai e Vem, a parte 1. Vou também deixar o link aqui na descrição e nos cards pra quem quiser conferir. Essa história vai se passar na Chapada Diamantina. Especificamente ali na Bahia. A Chapada Diamantina acho que é um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer pela beleza, pela riqueza do lugar. A natureza ali presente, impressionando demais a gente. Com vistas incríveis, com lugares incríveis. Então, já começa aí um ponto positivo da história, o ambiente que se passa. Essa história vai se passar na antiga vila de Igatu e hoje faz parte do distrito Andaraí, na Bahia. Conversando com a autora, ela disse que pra escrever esse livro, ela se baseou em teses de doutorado, em pesquisas. E isso instigou mais a minha curiosidade. Então, eu fui investigar, fui pesquisar mais sobre o lugar, sobre Igatu. A Chapada Diamantina sempre foi muito conhecida, como o próprio nome já diz, pelas pedras preciosas. Principalmente pelo diamante. Igatu era um dos lugares mais povoados daquela região, ali da Chapada Diamantina. Justamente por concentrar grande número de pedras preciosas, de metais preciosos. Muitos garimpeiros estavam presentes, muitos pesquisadores, muitas famílias de garimpeiros e homens de negócios. Então, ali era um lugar muito rico. E no auge da exploração das pedras preciosas, aquele pequeno povoado ali, que não era tão pequeno assim, chegou a ter 15 mil habitantes. Hoje, o número é muito reduzido, muito reduzido mesmo. Tanto que o lugar é tido como uma cidade fantasma hoje. Ali também a gente tem um museu a céu aberto. Então, sabendo disso, sabendo dessa ambientação toda, da onde se passa a trilogia da Caverna Cristalina, eu acredito que já é um ponto inicial para a gente aguçar a curiosidade. E foi isso que aconteceu comigo. Ainda mais, conforme eu for contando para vocês algumas coisas, saber que tudo que acontece nesse lugar realmente é fruto de grandes pesquisas. O nosso protagonista, que eu acredito que é o personagem realmente que detém muita força, um foco principal aqui, é o Samuel. Samuel é professor universitário, historiador e biólogo. E ele participa de um grupo de pesquisas sobre portais dimensionais. Então, é muito interessante essa questão dos portais dimensionais. Esse grupo de pesquisa é transdisciplinar, então envolve diferentes disciplinas. E a gente vai ver um grupo de 13 pessoas indo até a Chapada Diamantina pesquisar, investigar sobre os portais dimensionais. Samuel é uma pessoa muito especial por ter características espirituais muito fortes. Aqui a gente acaba recebendo uma informação que depois que ele assistiu ao filme Irmão Sol e Irmão Lua, que é, assim, abrindo parênteses, é um dos meus filmes favoritos da vida, que vai contar a história de São Francisco de Assis, um homem que revolucionou o seu tempo através da caridade. Depois que o Samuel, então, esse nosso protagonista, assiste esse filme, ele percebe um sentimento muito forte ali, onde ele percebe que ele poderia expandir a sua clarividência. Então, esse grupo de pesquisa, o qual o Samuel fazia parte, eles estudavam a possível existência de realidades paralelas multidimensionais. Então, tudo isso chama a nossa atenção. E quando o leitor vai descobrindo nessa história a questão dos portais dimensionais, a gente pode ficar meio cético em relação a isso. E quando a gente vai pesquisar, gente, realmente existem pessoas que pesquisam isso a fundo, existem teses de doutorado sobre isso, dissertações, mestrado, enfim, pesquisas múltiplas sobre esse assunto. Então, esse grupo aí do Samuel, junto com outras pessoas, vão até a Chapada Diamantina, né? A Chapada Diamantina, por concentrar um grande número de cristais, eles acreditam que isso acabava potencializando as experiências de portais e estados de consciência diversificados, diferenciados. Então, quando a gente vê, quando a gente lê sobre essa questão de portais dimensionais, sobre realidades paralelas, isso já chama a nossa atenção. E ali, então, em Igatu, eles se hospedam e eles, então, fazem a trilha na Chapada Diamantina e chegam até a Morada do Altíssimo, que é um local muito bonito, que tem poços muito cristalinos e que isso acaba facilitando a abertura de janelas de portais dimensionais, né? Ou seja, que levam a pessoa para outra realidade, que pode, inclusive, ser para o passado. E ali, esse grupo acaba passando por experiências um tanto que inusitadas, um tanto que assustadoras muitas vezes e que acaba nos deixando aflitos, porque algumas pessoas vão sumindo, vão se perdendo do grupo e coisas passam a acontecer com elas. O guia deles, viajara, que, inclusive, leva eles em determinado momento aqui da história até a aldeia, é responsável, então, por mostrar-os, por guiá-los na Chapada Diamantina, que é um local que, realmente, a gente não dá para a gente ir sozinho, né? Não é uma trilha fácil, não é uma trilha simples, né? Demanda horas, algumas até dias. Nesse momento em que o guia leva o grupo de pesquisa até a aldeia, a Kawan, que era um indígena importante ali da tribo, acaba dando para Samuel uma bússola e disse que ele saberia o que fazer com essa bússola e que essa bússola seria muito importante para Samuel. Então, aí, a gente começa, né, a imaginar por que de uma bússola? Para guiá-lo, simplesmente, mas por que ele precisava de uma bússola especial para guiá-lo? Então, a gente, o leitor, já acaba percebendo que há algo além da questão de guiar, né? Essa bússola era diferente. Então, os personagens aqui da história começam a levantar inúmeras teorias sobre essa bússola e, no final da história, a gente descobre a verdadeira importância dessa bússola para toda essa questão dos portais, para toda essa questão da morada do Altíssimo, né? Nesse local propício à abertura de portais missionários. Então, Samuel continua suas pesquisas e ele acaba se deparando com uma moça misteriosa que surge repentinamente. Não tão repentinamente assim, quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo de onde ela aparece. E acabou gerando muito murmurinho na cidade, né, de Igatu, ali na região de Igatu, pelo fato de, além de ser estrangeira, carregarem sua bolsa diamantes brutos. Ao ser levada para o hospital, né, muitas... os próprios funcionários do hospital quiseram roubar esse diamante, né, essas pedras de diamante, mas foram impedidos pelo guarda ali da região da Chapada... daquela região da Chapada Diamantina. Enfim, né, o desenrolar também dessa personagem aí é bem curioso. E eu acho, assim, que a parte que mais me chamou a atenção aqui foi da Isa e da Teodora. Quando elas vivenciam a experiência de adentrar pelo portal, né, de missional. Na verdade, não é entrar, né, é adentrar. Tem uma diferença aí. Não vou me aprofundar para não dar spoiler para vocês. Mas as duas vão passar por experiências bem peculiares de volta ao passado. As duas personagens, Isa e Teodora, foram transportadas para o século XIX. E a partir dali, elas passam a entender muita coisa do que está acontecendo no presente. Então, a gente acompanha aí também a saga dessas duas personagens no passado e como elas analisaram os fatos que elas estavam observando no presente, né? Como muita coisa do passado estava relacionada com o presente. E isso acho que foi a parte que mais despertou a minha curiosidade. Foi o poder desse portal de missional, né, dessa janela de missional. O que ele poderia ocasionar para os personagens. E as pesquisas estavam a todo vapor. Interessante ressaltar que o reitor da universidade em que o Samuel trabalhava, ele era contra essas pesquisas por ele achar bobeira. E no final, a gente se surpreende com uma atitude do reitor. Esses são os mistérios da caverna cristalina. O título do volume 1, então, Aventura no Tempo, está relacionado justamente a essa questão da volta ao passado através dos portais. Interessantíssima essa questão dos portais como transportes para o passado. E toda vez que os personagens vivenciavam essa questão do portal, é importante ressaltar que aparecia uma bruma, né? Uma espécie de névoa que fazia com que eles fossem transportados através desse portal. Mais uma vez, então, eu ressalto aqui a escrita da Cristiane de Mervil. Muito interessante justamente por lançar fatos que prendem o leitor. E eu gosto muito quando os escritores se baseiam em pesquisas, né? E foi o caso da Cristiane com a trilogia da caverna cristalina. Então, eu vou deixar até aqui linkado na descrição algumas reportagens que eu li sobre Gatu e sobre essa questão dos portais dimensionais, né? A Chapada Diamantina em si é um local místico. É um local que desperta muita curiosidade em muitos pesquisadores e turistas também. E logo, logo a gente vai conhecer então o livro 2, que é o Desafio do Labirinto, que eu já estou bem curiosa, inclusive, para saber as aventuras dos nossos personagens aqui. E assim como o outro livro da autora, né? Que já tem resenha aqui no canal, como eu mencionei. Esse livro aqui também é dotado de ilustrações. E quem faz essas ilustrações é a própria autora, né? Então, eu acho sensacional esse contato que a escritora tem com a sua obra. Aqui mais uma ilustração. E aguardem então em breve a continuação dessa história misteriosa aí da caverna cristalina no segundo volume. Caso vocês se interessem aí pela história, caso vocês tenham ficado bem curiosos igual eu fiquei, ainda mais em saber que realmente pessoas estudam, pesquisam sobre essa questão dos portais e de toda a energia da Chapada Diamantina, eu vou deixar o link aqui para vocês da trilogia da caverna cristalina ou entrar diretamente em contato com a autora, de repente, para envio de livro autografado e tudo mais. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Eu fiquei muito surpresa com essa história e muito empolgada também em conhecer os demais livros da trilogia. Então, a gente se vê em breve comentando o próximo livro. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar ele com os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.